Virada da vacina na cidade de São Paulo, imuniza contra Covid jovens de 18 a 21 anos até às 17 horas do domingo. Até às 17 horas e 30 minutos, a capital chegou a 96,1% da população adulta vacinada com a primeira dose e 40,5% com a segunda dose ou dose única. O sábado registrou o recorde de aplicações da vacina num único dia. Foram 238 mil. A cidade de São Paulo faz neste final de semana a virada da vacina contra Covid-19 para imunizar jovens de 18 a 21 anos. A ação, que começou às 7 horas deste sábado, 15, ocorre em 13 pontos de vacinação drive-thru e em 3 megapostos ininterruptamente até às 17 horas deste domingo, 15. O objetivo é vacinar 600 mil jovens. Até às 17 horas e 30 minutos deste sábado, foram aplicadas 238.842 doses de vacinas, sendo 188.136 primeiras doses, 50.699 segundas doses e 7 doses únicas, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde. Com essas aplicações, a capital chegou a 96,1% da população adulta vacinada com a primeira dose e 40,5% com a segunda dose ou dose única. O sábado registrou também o recorde de aplicações da vacina num único dia. Foram 238 mil até às 17 horas e 30 minutos. Por volta das 19 horas o prefeito Ricardo Nunes, MDB, chegou ao drive-thru do Anhembi, para acompanhar o início da vacinação do público de 18 e 19 anos. Com ele, estavam também o secretário da Saúde da capital, Edson Aparecido, o vice-governador, Rodrigo Garcia, e Tomás Covas, filho do prefeito Bruno Covas. Tomás tem 16 anos e ainda não pôde ser imunizado. A chegada das autoridades provocou aglomeração ao ponto de vacinação. Em nota, a Prefeitura afirmou que todos os presentes usando máscara e ao ar livre, cumprindo os protocolos recomendados. Além da aplicação da primeira dose no público-alvo, a Prefeitura de São Paulo também aplica a segunda dose da vacina AstraZeneca neste fim de semana, já que muitas pessoas não conseguiram se vacinar entre quinta, doze, e sexta, treze, por falta de doses do imunizante. A vacinação para a segunda dose acontece em todas as UBS e amas da cidade, no sábado e no domingo, das 8 horas às 17 horas. Na sexta, 88% dos postos de vacinação da cidade estavam à vacina para aplicar a segunda dose. Segundo o prefeito, afirmou em coletiva na noite deste sábado, após a chegada de 210 mil doses de AstraZeneca à cidade, não há mais desabastecimento e todos os imunizantes estão disponíveis. Para se imunizar é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital e um documento de identificação. DJS de blocos de carnaval como Minhoquins e Domingo Ela Não Vai, tocam na virada para estimular a presença dos jovens. Tenho a convicção de que todo mundo tem que se vacinar independente do fabricante, da forma como foi fabricada. Acho que todo mundo tem que se vacinar, e eu acho super bacana esse incentivo do governo de estar gerando um ambiente mais atrativo para todo mundo, mas o foco é a vacina com certeza, afirmou Kenzo Bernardes, de 20 anos. Além de música, foi preparada iluminação especial e intervenções. Segundo a Secretaria Municipal da Cultura, durante as apresentações o público não poderá sair do carro, podendo curtir as apresentações somente durante a fila da vacinação. De acordo com a pasta, a ação também serve como amparo para coletivos culturais da cidade, duramente atingidos pela paralisação das atividades imposta pela pandemia desde 2020. Emanuele Reis Novaes, de 20 anos, aprovou a ideia. A gente chegou aqui e já escutou, eu pensei. Não é possível que eles estão tocando. Achei muito legal isso, ficou um ambiente bem gostoso, falou ela, que foi ao megaposto de Santo Amaro, na Zona Sul, e encontrou músicos de máscara tocando forró. No Drivitru do Anhembi, apresentam-se os DJS do Minhoquens Mama Darling, Fernando Magrim e William Medeiros, do Agrada Gregos, Natalia Takenobu, Dan Rodrigues e Diogo Rodrigues, e, do Desculpa Qualquer Coisa, a DJ Renata Cor. A apresentação teve início às 8 horas do sábado e vai até às 17 horas do dia 15. No do Memorial da América Latina, apresentam-se os DJS de Pardieiro, Leandro Pardi, Brenda Ramos, Gustavo Oliveira e Adan Stoniker, e, do Samba do Sol, Marina Lopes e Ivan Mendes. As apresentações começaram às 8 horas do sábado e seguem às 22 horas no domingo, das 9 horas às 17 horas, Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste, Zona Sul, Zona Leste, Centro. Pelo filômetro, é possível acompanhar a situação de espera nos postos de vacinação contra a Covid-19, que estão em funcionamento na cidade. Na página também é possível conferir quais vacinas estão disponíveis para aplicação de segunda dose em cada unidade. para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.